Membro da Inrua Nulres, em sua sociedade civil, Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste, que é a Fonteil, segunda semana, se mudou na vacina AstraZeneca. Diretor-executivo Fonteil, Daniel dos Santos, Carmo Hateten, levou a vacina, mas que ele aumenta a imunidade em manhã, a ser o coronavírus. Daniel, mas apela para o cidadão que atutir a vacina, não é que ele contribui para combater a calamidade pública e o Timor-Leste. A gente tem que ver com a vacina, então, a gente tem que ver com a república e também, em seu fórum, nós temos que ver com o serviço de atendimento humanitário, de monitorar a implementação de regra de estado de emergência, depois de monitorar a implementação de cerca sanitária. Então, nós temos que ver com a atividade humanitária, ajuda a comunidade vulnerável de ajudar a ter um evidência. Então, nós temos que ver com a gente, nós estamos em frente. Nós temos o contato, feito o staff, que nós temos o contato, e nós temos o consultor, então, nós temos que decidir se levar a vacina, e que são bem seguros. Lista na Befontil submete para o Centro Integrado de Estão Crise, o de ter vacina, Hamutuk 5.0. O número 1 é que o Ruanul Resignem, o máximo de vacina no membro Ruanul Resignat, o que o Ruanul Resignat, o que o Labele Retom Vacina, o que o Vastok Vacina, o Estra Zeneca, o Lato. Crenho de Santos, Jacinta Fuga, GMN.